Hoje é Alterosa Esporte, hein? O Gão, aniversário do Cruzeiro, Gão. Muita festa? Hashtag Cruzeiro. Parabéns pelos 97 anos de glórias. Uma matéria especial com o Mateuzinho. E também uma separação que a gente tá sabendo aí. Uma briga aí. Tá te voltando, hein? Ah, não vem não, não vem não. Porque ele quer saber de Mocréias, mas... Tá certo. E aí, Dadá, novidades do Gão? Voltei a nadar. O Robinho foi embora, Dadá. É, obrigado, Robinho, pelo que você fez. Mas o Atlético continua... Todo mundo indo embora. O Atlético vai continuar na sua trilha de títulos e glórias. E o Senador abraçando aí. Pois é, isso aí você vai ver no Alterosa Esporte de hoje. Hoje é comigo, com essa bancada aqui, que é show de bola. Parabéns, Cruzeiro. Parabéns, galão da massa. Estamos esperando.